A Casa de Fogos Caramuru Quatro anos vem colorindo a sua festa É luz que brilha e faz o bem Seu Réveillon tá iluminado Um lindo show pra gente ver Com fogos caramuru Um ano novo irá nascer Casa de fogos caramuru Caramuru, caramuru Casa de fogos caramuru Caramuru, caramuru Fogos infantis e juvenil A criançada pode usar Tem foguetes e rojões Pra adulto manusear Faça o show da virada Na praia, no barco, em sua casa Deixe com a caramuru Ela que vai mandar praza Casa de fogos caramuru Caramuru, caramuru Casa de fogos caramuru Caramuru, caramuru Casa de fogos caramuru Ligue já, no bairro Aerolândia 32575676 ou 8886-2868 No bairro Novo Mundo Bim 3296-2169 ou 8800-478 Acesse o site www.casadefogoscaramuru.com.br E fecha o arte e publicidade Mas não é zinha Sape ص owe Orlando Bim Banco Bim Hidrat